Criminosos não são complicados, Alfred. Só temos que descobrir o que ele quer. Com todo o respeito, patrão, talvez este homem o senhor não compreenda também. Há muito tempo, eu estava em Burma. Eu e meus amigos trabalhávamos para o governo local. Eles queriam comprar a lealdade dos líderes tribais subornando com pedras preciosas. Mas as caravanas foram assaltadas numa floresta norte de Rangum por um bandido. Então nós fomos procurar as joias. Mas em seis meses, não achamos ninguém que tivesse comprado dele. Um dia, eu vi uma criança brincando com um rubi do tamanho de uma tangerina. O bandido estava jogando as pedras fora. Então por que roubam? Bom, porque ele achou que era um bom esporte, porque alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.